Você já ouviu falar dos dividendos e com menos de 100 reais você já pode começar a receber esse dinheiro na sua conta? É sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Para quem não sabe a diferença de renda ativa para renda passiva é aquela que você recebe de uma atividade que demanda esforço da sua parte. Se você trabalha em uma empresa e recebe um salário, essa é uma renda ativa. A renda passiva é aquela que você recebe sem precisar trabalhar diretamente. Um exemplo disso são os investimentos. Os rendimentos que você recebe provenientes dos seus investimentos são uma renda que você recebe sem precisar trabalhar. Uma forma de renda passiva é quem investe em imóveis e recebe os aluguéis. Ninguém mais precisa ficar comprando imóvel de fato. Você pode investir através dos fundos imobiliários. É uma mão na roda muito prática. Ao invés de pegar 200, 300 mil para comprar o imóvel, você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem grandes imóveis. Os fundos imobiliários nada mais é do que fundos que tem como objetivo investir no mercado imobiliário. É como se fosse um condomínio. Pessoas se juntam com esse objetivo e através dos FIIs você consegue ter acesso a investimentos de imóveis de primeira linha nas regiões mais valorizadas do Brasil. Você pode investir em prédios comerciais, galpões, logísticos, hotéis, hospitais, agências bancárias, shopping centers e até imóveis relacionados ao agronegócio. Não vai achando que é caro. Os fundos imobiliários são negociados por cotas. Isso significa que você pode comprar apenas uma cota do fundo que você quiser. desejar no fundo que você quiser começar a investir. A boa notícia é que a grande parte dos fundos imobiliários são negociados por volta de 100 reais a cota e tem também FIIs abaixo disso. A partir de uma única cota você já começa a ter o direito de receber uma parte da renda desses fundos. Essa renda é proveniente dos aluguéis que o fundo recebe, dos inquilinos, dos imóveis. Isso significa que você pode começar a receber renda passiva com apenas 100 reais comprando uma única cota de um fundo imobiliário. E a vantagem de investir em FIIs? Vou falar de forma bem resumida, senão o vídeo vai ficar muito longo. Podemos citar 3 principais vantagens. 1. Baixo custo. 2. Diversificação. 3. Liquidez. O baixo custo é porque você pode começar a investir com valores pequenos. Isso é fundamental para quem está começando e ainda tem receio de botar grandes quantias. Além disso, é uma alternativa para quem tem valores mais expressivos, mas não gostaria de concentrar tudo num único imóvel. Isso nos leva à segunda vantagem dos FIIs, que é a diversificação. Pensa no caso de uma pessoa que possui um único imóvel para alugar. Eu sou essa pessoa. imagine o que aconteceria se ocorresse um sinistro no imóvel e se o inquilino tivesse algum problema e não conseguisse pagar o aluguel durante alguns meses. Isso aconteceu comigo também. A renda proveniente do imóvel ficaria comprometida durante algum tempo. Nos FIIs esse risco é muito menor porque os fundos não possuem um único imóvel e um único inquilino, mas uma carteira de diversos imóveis e vários inquilinos espalhados em regiões diferentes do país. Isso significa diversificação e redução do risco. Se um fundo possui 20 imóveis e um dos inquilinos tem problema, não seria 100% da renda comprometida, mas apenas 5%. Nesse caso, a diferença para os cotistas seria mínima. Vale lembrar que os FIIs pagam os dividendos mensalmente. Esses dividendos são isentos da cobrança do imposto de renda. Existe uma proposta de reforma tributária em curso, mas ao que tudo indica parece que vai ser mantido. Outro fator primordial dos FIIs é a liquidez. se você já precisou vender o imóvel e demorou vários meses, eu estou nessa saga. Os FIIs já é muito diferente porque você vai no home broker e faz a venda das suas cotas para outro investidor. Se você comprou um FII que é muito negociado, você não vai ter dificuldade para vender essas cotas na bolsa. Rapidamente você se desfaz e transforma aquelas cotas em dinheiro no seu bolso. Se você quiser vender o imóvel rápido, vai ter que abaixar o valor a preço de banana. Ou esperar um mês, dois meses, um ano igual estou esperando, um ano e meio. E lembrando que como é negociado por cotas, você não precisaria de 50 mil reais mas eu tenho 100 mil em cotas de FIIs, eu não preciso vender todas. Eu vendo só o referente ao montante que eu preciso. Diferente do imóvel, eu não consigo vender um quarto da minha casa, eu tenho que vender a casa inteira. ainda tem esse problema. Os FIIs são uma excelente alternativa para o seu portfólio de investimentos. Beijos e até o nosso próximo encontro. Fui. Tchau, tchau.